É muito simples, tem um jogador, tem outro, quem vale mais? Primeiro de tudo, Isaac contra o Maguire. Eu acho que o Isaac tem mais potencial que o Maguire, obviamente, né, deveria valer mais. Porém, o Maguire deve ter um valor de mercado elevado, porque o Manchester United quebrou recorde de transferência para zagueiro, né, quando pagou aí quase uns 80 milhões esse cara, então vou dizer que o Maguire vale mais. Quarentinha contra 30. Maguire nele. A pontuação máxima aparece aqui em cima, e a nossa pontuação atual tá aqui, beleza? Um ponto, vamos tentar fazer uns 30 pelo menos. Kevin Volland vale menos de 40 milhões, né, pessoal? Vale menos. Vale apenas 28, pronto. Vamos lá. Rubem Dias vale mais, com certeza, do que 28 milhões, vale 70, o maluco está brabo. Próximo pode vir em PP. O PP foi comprado por uns 75, se eu não tô enganado, né? Foi muita grana, mas eu tenho praticamente certeza que ele desvalorizou desde que ele chegou no Arsenal. Então, eu vou chutar menos, ele deve estar valendo uns 65, eu imagino. 38, cara, 38. É brabo, velho. Dinhê. O Dinhê, ele é um lateral esquerdo que lateral vale menos, geralmente, cara. Só que ele vem sendo um dos caras mais consistentes da Premier League. Tem que saber a idade dele, também seria importante saber a idade. Eu não lembro qual é a idade do Dinhê, mas acho que ele tem uns 27, mais ou menos, né? Eu vou dizer que ele vale mais que o PP. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Nível fácil, acertei 4. No nível fácil. Ótimo. Vamos de novo. Vamos de novo. Eu queria fazer uns 25, 30 antes de passar para o difícil, né? Porque, pô, se eu passar para o difícil sendo que eu não consigo nem passar no fácil, complicado. Vamos lá. Ricardo Pereira contra Van de Beek. Van de Beek, em teoria, valeria mais. Teoria. Só que, sendo banco no United, ele deve ter perdido o valor. E agora? Chutei menos, né? Peraí, não é possível. Tá no nível fácil isso aqui, velho? Mais uma vez. Fabinho contra Van de Beek. Não. Ninguém vale o Van de Beek ali, né? Não, Fabinho vale menos. 60inha. Ótimo. Começamos bem. Vamos, vamos. Segue assim, segue assim. Alaba. O Alaba vale muito menos porque ele tá com o contrato acabando. E isso entra no cálculo do valor, né? Muito menos. Foi 5 milhões só. Kyle Walker. O Kyle Walker já passou do seu auge, né? Vale menos também. 35 ali. Estamos indo, ó. 3, 3. Yuri Tillemans. Com certeza vale mais que 35. 55. O maluco tá bem demais. Ele é muito jovem ainda. O som vale uns 70, 80, né? 85. Próximo. Ricardo Pereira já sabemos que vale 30, né? Que já erramos ali anteriormente. Beleza. Vamos lá. Segue seguindo aqui. E vocês vão fazendo aí também. E vão vendo quanto que vocês acertam também, né? Manolas. O Manolas... É que o Manolas tá um pouco mais velho, né, mano? Vai ser pouca diferença. Vai ser pouca diferença. Mas eu vou dizer que o Manolas vale menos. 28, cara. Esse é um nível fácil. Os caras botam um cara que vale quase a mesma coisa, maluco. Ben Yeder. Mais ou menos do que 28. O Ben Yeder tá mais velho. Ele tem uns 31, 32, né? Porém, ele tá muito bem. Já faz umas 2, 3 temporadas. Então, eu vou dizer que ele vale mais. Quarentinha. Boa. Timo Werner. Vale mais. Eita, nós velho. Kulusevski. Putz, cara. O Kulusevski deve tá valendo muita grana. Mas eu não sei se chega a 65, não, velho. Eu acho que deve tá na casa dos 50. Cinquentão, né? Vou botar que vale menos. 45. Boa. Próximo. Roybierke. Não. O Roybierke tá com tudo. Só que o Tottenham pagou acho que 15, 20 milhões nele. Então, ele deve tá valendo no máximo uns 30, né? No máximo. Botei menos aí. 35. Mahrez. Agora foi complicado. É que o Mahrez também já passou do seu auge, do seu prime, né? Tem essa rotação no Manchester City que de vez em quando ele pega banco, de vez em quando ele joga. Mas eu vou dizer que é mais que 35 ainda. Mas deve ser pouca coisa. Deve ser uns 40. Deve ser uns 40. 42. Richardson. Não. Richardson, ele é muito jovem, né? E por ser muito jovem, ele vale mais. Deve valer uns 60, Richardson. Cravado, hein? Cravado. Dele Alli. Dele Alli valia uns 60. Valia. Mas um ano inteiro no banco, se eles tiverem atualizado os valores, o Dele Alli vale menos que 60. Se tiverem atualizado. Eu não sei de quando é que foi a última atualização dos valores, mas eu vou botar que vale menos. 32. Caraca, velho. Greenwood. Eu vou botar que Greenwood vale mais que 32 porque ele é muito, muito jovem e já é titular em vários jogos do Manchester United, né? Então, eu vou dizer que vale uns 45. 50. 50 no Greenwood. Pedro Neto. Pedro Neto tá com tudo. Tá surgindo bem. Porém, o jogador pra jogar no Overhampton e valer mais de 50 é complicado, é complicado. Isso também entra em voga. Eu diria que ele tá valendo muito, mas não chega a 50. Eu vou chutar que ele vale uns 40. 35. 35. Estamos chegando ali, 16 pontos, hein? Temi Abraham. Agora é complicado. Agora veio difícil porque eu acho que isso aqui vai ser pau a pau, velho. O Temi Abraham deve valer muito pouco a menos ou muito pouco a mais. Ele deve valer uns 32, cara. Eu vou botar que ele vale menos, cara. Porque pensa só. Ele chegou a pegar banco no Chelsea pro Giroud, né? Pro time Verner e tal. Já jogou várias vezes junto com o time Verner. Mas ele não se consolidou como aquele puta matador assim lá na frente, camisa nova, que mete gol a rodo. Vou dizer que ele vale menos, galera. 16 pontos. O meu valor de mercado é 2 milhões e meio. Essa vergonha eu passei em live pra acompanhar as lives lá com a gente. Chega lá na Twitch. O link tá aqui. Também tá na descrição do vídeo. É só clicar, colar lá e acompanhar as lives, beleza? Vamos botar agora jogadores mais valiosos do mundo. Só que no modo difícil. Isso aqui acrescenta uma outra camada de dificuldade. Porque as diferenças entre os jogadores são menores. E além disso, tem uma nova opção. Além de ser um valor mais alto. Mais baixo também pode ser igual, né? Igual. Aí é complicado. Mas vamos lá. Começando a Bameyang contra o Naismon. O Naismon é um dos goleiros mais promissores do momento aí. O Bameyang é muito bom, mas já tá mais velho. Então eu chutaria que o Naismon vale mais, mesmo sendo goleiro. Chutaria. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Seu valor. Zero. O site tá me dizendo. Você não vale nada. Mas eu gosto de você. Então vamos lá. Mais uma vez. Rabiou contra Locatelli. Pô. Locatelli é bom. Locatelli é bom. Mas... Mas não chega a 32 milhões. Jogaram outra vez. Que botão legal esse de jogar outra vez. Muito bom. Di Maria tá mais velho. O Koki também já não é nenhum jovenzinho. Mas o Koki vale mais, né? Com certeza. 60 contra 28. Beleza. Conseguimos passar do zero pontos ali. Né? Melhor que nada. Vamos lá. Marquinhos deve ser um dos zagueiros mais valiosos dos tempos atuais. É... Eu vou dizer que se estiver atualizado ele vale mais que 60 até, cara. Mas é difícil. É muito difícil. Porque zagueiro não vale tanto, né? Zagueiro tem um valor um pouco mais baixo que atacante e tal. Mas eu vou dizer que ele é mais alto. Setentinha. Setentinha. Vamos lá, Marquinhos. Laporte. Caraca, embaçado, hein? Se soubesse a idade deles, dava uma dica pelo menos, né? Mas... Eu ia botar igual, mas eu ia botar menos. Eu vou dizer que ele tá com 65. Cinquentão. Cinquentão. Boa. Kai Havertz vale mais, com certeza. 70. Próximo. Só o Topete vale uns 20 milhões do Kai Havertz. Curtis Jones vale menos, com certeza. Ó, chegamos no nível difícil em 5 pontos. Tá valendo. O AQ. A questão do AQ é que ele foi comprado por 40 milhões, eu acho, né? E quando ele é comprado pelo valor, meio que o valor de mercado aqui no site, acho que quase bate, né? Que isso aqui vale ali. Então ele deve tá valendo a mesma coisa, um pouquinho a mais. 35. Boa. AQ contra Bowen. Eu nem sei quem é Bowen direito. Vou dizer que vale menos, né? Eita, que foi quase, hein? Vamos lá. Bowen e Matheus Cunha vale mais que Bowen. Errou! Curiosamente, agora o site me avaliou em 37 milhões e meio de euros. Porque eu acertei 7. Então 7 no modo mais difícil, é mais difícil do que 16 no modo fácil. Eu não entendi, mas tô compreendendo. Era 37 mil. Tem outros modos aqui também dá pra jogar. Tem modo da Liga Turca, Liga Francesa, Série A Italiana, Bundesliga, La Liga, Premier League E o Brasileirão. Brasileirão é o meu modo favorito pra passar vergonha. Porque se eu botar no modo fácil, no Brasileirão, é difícil pra mim. Porque, infelizmente, eu não acompanho muito o Campeonato Brasileiro. Tem vários caras que eu nem conheço. Mas o que eu sei é que, obviamente, o Geovane vale menos que o Lucas Silva, né? Eu cheguei a bater 34 pontos uma vez no Brasileirão. Porém, foi com a ajuda do chat. Dessa vez, tô sem a ajuda do chat. Tô olhando aqui, ó. Pá, reto. E dizendo a real. Manjou? Eduardo Sacha vale mais que o Geovane? Vou saber? Sim. Sim. Com certeza. Diego Alves vale mais que o Eduardo Sacha? Não vale. Porque ele tá muito mais velho. O goleiro costuma valer menos. E, além disso, ele tá com o contrato acabando no Flamengo, né, mano? Então vale bem menos. Vamos agora para o Romulo Otero. O Otero, com certeza, vale aquele valor que é ou mais alto ou mais baixo do que o outro valor que tá sendo comparado. Então, pode ser que o valor dele seja superior ou inferior. Pra isso, a gente tem que fazer uma análise de se o valor fica acima ou abaixo daquele valor que é o valor de referência. Então, com isso dito, fica claro a conclusão é que o valor dele pode ou não pode ser mais alto ou mais baixo do que o valor do Diego Alves. Então, essa é a conclusão. Por isso eu vou dizer que ele vale mais. Boa, mas não era muito. Não era muito mais. Vamos lá. Robert Arboleda. O Arboleda, eu acho que é titular no São Paulo, né? Não acompanho muito o São Paulo, mas eu imagino que sim. As últimas vezes que eu vi lá, acho que ele jogava. Então, vou dizer que é mais alto, né? Acho que ele não é muito velho também, não? Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Eu vou tentar o Brasileirão mais uma vez por respeito ao meu país. Vou me dispor a passar essa vergonha. Junior Alonso, quem que é esse cara? Não faço ideia. Eu também. Contra o Michel Araújo, que é uma pessoa também, eu não faço a menor ideia de quem é. Então, o meu nível de conhecimento do futebol brasileiro é patético, né? É patético, é pífio, como diria um grande comentarista aí. Mas eu vou dizer que Michel Araújo, cara, olha, para valer mais que 3 milhões e meio no mercado brasileiro, tem que valer muito, cara. Tem que ser muito bom. Eu acho que ele não vale... Não, não vale, não vale, não vale. Michel Araújo contra Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan é aquele cara. A mãe dele batizou ele de Felipe, mas o pai queria Jonathan. Então, eles chegaram a um acordo de botar o nome dele de Felipe Jonathan para agradar os dois. E por isso, fica claro que ele vale mais que o Michel Araújo. Estão ligados aí que a lógica funciona, né? É só trabalhar com a lógica, pessoal. Quando você pensa com lógica, um pouquinho de bom senso já funciona. Uma lógica clara e básica. Felipe Anderson contra Anderson. Não, Felipe Jonathan contra Janderson. O Janderson, para valer mais de 2 milhões e meio no Atlético Goianiense, tem que ser o tica das galáxias. Eu não acho que esse cara seja, então, o mais baixo, né? Próximo, Janderson contra o Gil. O Gil, cara, é aquela coisa, né? Joga no Corinthians, bom zagueiro, mas já está com 30 e vai pedrada há anos. Mas eu também não sei quanto tem de idade o Janderson. Aliás, eu não sei nem qual é a posição do Janderson. Se não tivesse o logo ali do clube, eu não saberia nem qual é o clube do Janderson. Então, eu não sei nada sobre o Janderson para comparar com o Gil. É complicado, mas eu vou falar que o Gil vale menos, né? Pô, cara, de novo, cara! Mano, eu só queria chegar nos 20 e poucos acertos, cara. Vamos tentar pegar uma liga que eu conheço, beleza? Vamos lá. Eu vou botar no modo fácil, numa liga que eu conheço, para chegar no pá. 30 acertos. 30, é o básico, beleza? Então, vamos lá. Saideirazinha. A gente vai de Premier League no modo fácil. Partiu. Godfrey contra Aubameyang. O cara pode ser ali, né? Ter nome de Deus e tal, da mitologia nórdica, mas isso não importa, cara, porque ele vale menos que o Aubameyang. Eu sei que o Aubameyang vale 25, ele já apareceu aqui. Não, 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 apertei errado, apertei errado. Eu sabia que era mais, sabia que era mais. Apertei errado. Sim. Vamos lá. De novo, de novo. Zumar contra o Wijnaldum. O Wijnaldum vale mais, né? Claro. Vamos lá. O Wijnaldum contra o Ramsdale. O Ramsdale é um jovem goleiro, promissor, porém ele está jogando num time que acabou de ser rebaixado e tal. Então, não deve valer mais que 35, não, mano. 12 milhões só. Vamos lá, vamos bater 30 pontos. Bater 30 pontos. IR Mina vale mais que 12, né? O IR Mina vale mais, porque ele vale, ele vale, né? Eu acho. Vintão. Vintão no Mina. Mina, seus pernão é da hora. Contra o Lacazette, o Lacazette vale mais, com certeza 35. Vamos fechando aqui pra mais. Quero mais, quero mais. Fofana. Agora complicou, porque o Fofana é um jovem zagueiro, mas o Lester pagou uma bolada nele, se eu não estou enganado, foi 30, 40 milhões de euros. Então, ele deve valer mais que o Laka, sim. Ele é muito jovem, deve valer mais que o Laka. Como é que os caras me dizem que isso aqui é um modo fácil, cara? Como é que é um modo fácil isso, mano? Da onde que isso aqui é fácil, velho? Agora sim a saideira, né? Obviamente. Bernard contra a Bolle. O Bolle é mais... Repetindo o mesmo erro toda hora. Pessoal, tive uma ideia. Vamos jogar a saideira aqui? Vamos lá. Kyle Walker-Peters contra Rafinha. O Rafinha está valorizado, vale mais. Beleza. Fácil, fácil, tranquilo. Daqui para 30 acertos é... É dois toques. O Origi não vale 25, nem desgraçando, velho. Nem desgraçando. 16 para ele. Bora. Bora para o próximo. Rubem Dias vale 70, né? Sabemos já. Essa foi easy. Rubem Dias contra o Sigurdsson. Não vale mais 70 de jeito nenhum. 15 milhões para o Sigurdsson. Ah, Sigurdsson contra o nosso querido Balba Ruiva. O McBurnie. O McBurnie não vale. O Sheffield chegou a pagar 20 milhões dele quando contratou o cara, mas o valor dele despencou. Ele não faz gol nunca, né? Deve estar valendo uns 8. 12. McBurnie contra Leno. Ah, diria que o Leno vale bem mais, né? 25. Mais que o dobro aí. Beleza. Ó, pontuação de 6 pontos já. Maravilha. Leno contra James Justin. O James Justin é um lateral que vem surgindo agora. O problema é que eu não sei a idade dele, mano. Se ele tá surgindo agora e tem uns 28 anos, ele não vale muito. Se ele tá surgindo agora e tem uns 20, ele vai valer bastante. Eu vou dizer que ele não vale 25. Se o Ricardo Pereira vale 30, eu vou dizer que ele não vale 25. 17. 17. Boa. Vamos lá. O Tio, eu com certeza vale mais que o James Justin. 50ão nele. 50ão no homem. Harvey Barnes. Agora é complicado. Harvey Barnes é titular do Leicester. Faz muito gol. Joga no ataque, geralmente. Ele é jovem. Geralmente isso aí põe o cara com o valor lá em cima, né? Mas 50ão é... É grana, mano. 50ão é grana, hein? E tá direto fazendo gol, mano. Pelo Leicester, né? Direto. Quando é que atualizou esses valores aqui, mano? Cadê? Há poucos dias atrás. Tá tudo bem atualizadinho. Tá tudo bem atualizadinho. Esse jogo mesmo, no modo fácil, é mais difícil do que parece, né? Mas agradeço por você ter assistido o vídeo até o final. Nos vemos no próximo, então. Grande abraço. Falou! Falou! Falou!